A incredulidade de São Tomé, ascensão, entrada de Cristo em Jerusalém, concílios ecumênicos e provinciais e a fuga para o Egito. A arte dos mosaicos destaca ainda mais os lugares santos. A Basílica da Natividade em Belém apresenta diversas cenas a partir dessa arte. Em julho de 2016, restauradores descobriram o mosaico de um anjo escondido há séculos atrás da pintura de uma parede. Junto com os outros seis, se revela uma espécie de procissão angelical em direção ao lugar do nascimento de Jesus. A Basílica é uma das mais antigas da Terra Santa. Diante das várias destruições dos lugares santos, a da Natividade foi a única salva. Sua primeira construção foi no século IV, por Santa Helena, mãe do Imperador Constantino. Um patrimônio artístico-cultural que será ainda mais reforçado com a inauguração do Mosaic Centre de Belém. Uma parceria entre a Associação Pró-Terra Santa e o Mosaic Centre de Jericó. O projeto, voltado para jovens e mulheres, vai oferecer formação profissional na produção e restauração de mosaicos, além da capacitação de guias de turismo. Para mim, o mosaico tem um valor muito particular porque, a partir da tradição, história e cultura desta terra, desta cidade de Belém e Palestina, assinala aquilo que o Papa João Paulo II chamava de A Via da Beleza, que é uma via extraordinária para se aproximar de Deus, expressar o louvor e a ação de graças. E o mosaico é um belo símbolo de como se pode viver junto. Tantas peças diversas, tantos coloridos diversos, que graças às mãos do artista compõem um desenho harmônico e belo, e que faça as pessoas felizes. Na cerimônia de inauguração, as presenças do custódio da Terra Santa, Frei Francesco Patom, representantes de entidades parceiras e autoridades locais. Um momento de pedir as bênçãos de Deus para o novo espaço no centro de Belém, cedido pela custódia da Terra Santa e sobre todos aqueles que serão beneficiados. A formação é algo importante para o crescimento pessoal. Um jovem formado tem mais possibilidades de trabalhar e de encontrar um trabalho, e no país e cidade onde vive, criar desenvolvimento social. A abertura do projeto Integração entre as Religiões. Para comemorar e por ocasião do Ramadã, período do islamismo, jejuns e orações, um jantar Iftar, para amigos muçulmanos e cristãos. A noite de celebração remete à lembrança do encontro de São Francisco com o sultão Malek al-Kammel, há 800 anos, na Terra Santa. O Iftar é a refeição que encerra o jejum diário durante o Ramadã e introduz as orações da noite. O jejum diário começa após a refeição de Suhu, antes do amanhecer, e continua durante as horas do dia até o Iftar. O Iftar, o encontro de diferentes religiões, a inauguração de obra social. Quando juntos, formam também um belo mosaico que revela a processão de homens em busca de Deus. O iftar, o encontro de padres.